Em parceria com agências dos governos, estadual e municipal, instituições jurídicas e iniciativa privada, o Gabinete de Intervenção Federal e o Comando Conjunto realizam ações comunitárias no Jardim Catarina no sábado. O objetivo é oferecer uma série de serviços à população, como por exemplo, emissão gratuita de documentos, orientação jurídica, assistência médica ou dontológica, vacinação, recreação e oficinas sob prevenção ao uso de drogas são alguns dos serviços que serão prestados.